Oi pessoal, tudo bem? Helena do Mundo Steel Frame pra vocês Mostrando agora qual a diferença de uma obra Em andamento de Steel Frame E uma obra pronta que eu mostrei pra vocês Então como vocês podem ver aqui Lembra daquele meu depósito Que eu guardava as placas e não jogava fora? Aqui! Vocês veem, mesmo as placas picadas com problemas A gente consegue reaproveitar elas Com o Gessicola, tá? Vocês consertam tudo, por isso que eu falo que o Gessicola é vida Gessicola salva muita coisa Então quando eu falo que eu não jogo nada fora Exatamente por causa disso Até placas que já estão picadas Como por exemplo essas pretas A gente consegue reutilizar Então como vocês estão vendo aqui Eu tenho essas paredes chapeadas já Aquelas paredes já estão chapeadas internamente Eu vou começar a chapear elas agora Desculpa, já estão chapeadas externamente Aqui, eu tô já com o pessoal passando A parte de instalação elétrica dentro das paredes E esse é o momento do pessoal passar as instalações Antes de você fechar a parede Por cima, aqui no teto, vocês conseguem ver A gente também passando onde são as fotos de luz Tá certo? Onde você vai botar seu vinte e cor Então você passa todos os conduítes bonitinhos Bota as caixinhas Se quiser, já pode passar passear as fiações E depois que tudo isso estiver pronto Inclusive com as caixinhas Você vai poder chapear internamente Ah, não esquece da lã de vidro Ou da lã de rocha Ou da lã de pede Que seja Pra ter o excelente desempenho termoacústico Então agora a gente tá nesse quarto Que tá mais cru ainda Mais cru que aquele outro E olha que interessante É que a gente não está com piso A gente tá com piso concretado Então quando a gente fala Que consegue trabalhar Com piso concretado Cimentado também no steel frame É que tá a prova Então a gente tem a laje seca Com placa de magnésio E OSB, ok? E por cima a gente tem o contrapiso Pra você conseguir aplicar a cerâmica facilmente E olha só que legal esse detalhe Esse telhado dessa fase é todo de shingle Então vocês estão vendo por dentro Que a gente fez o ripamento Com o perfil canaleta, ok? De forro É importante, pessoal Se vocês usam o perfil canaleta de forro Vocês tem que diminuir muito o espaçamento Vocês tem que botar um perfil A cada 30 centímetros no máximo Não pode botar mais que isso Então a gente tá com o perfil canaletado de forro E a gente tá com a placa de 11 Do telhado shingle Então você tem aqui a telha shingle E lá em cima, vocês olhando Vocês estão vendo aquilo preto? Aquilo é exatamente a camieira ventilada Então quando eu digo que o telhado shingle tem que respirar É aquele ponto de respiração dele Pessoal, eu tô entrando agora Com o quarto pronto Pra vocês verem a diferença Porque ele estava médio Quase pronto E agora totalmente pronto Vamos lá, vamos entrar? E vamos ligar a luz Então ó A gente já tem o quarto todo pintado Olha que legal Um armário de drywall Quem fala de armário de drywall? Eu adoro o mobiliário de drywall Então vamos lá E como vocês podem ver Olha como é que ele fica bonito Mesmo com as placas reutilizadas E a coisa mais legal Esse quarto aqui tá super fresquinho Ele tá fechado Não tem ar-condicionado Não tem nada E a gente tá entrando muito fresco Então olha só como é que o acabamento Fica excelente Mesmo você trabalhando com aquelas placas danificadas Como eu falei Quando você usa o gesso cola Pra reparar Placa picada Buraco Furo Funciona super bem Não quer dizer que qualquer acabador Qualquer mão de obra Consegue fazer isso Tá? Você tem que cobrar Uma pessoa pra ter uma mão de obra boa Um bom acabamento É isso aí Olha só que legal Forro perfurado Sanca Você tem uma cabeceira de cama E tudo isso aqui gente Mais uma vez Material de segundo uso Então não importa Se você tá utilizando Material de primeiro uso Segundo uso Se for um material De qualidade Ok Plata de qualidade Perfil de qualidade Você não vai ter problema E agora A última parte Que eu vou mostrar pra vocês Mais legal Lembra que a gente viu Piso seco Com treíça de steel frame E o contrapisozinho De cimento De 3, 4 centímetros Aqui ó A cerâmica aplicada nele Então ela fica super direitinha Instalada Não dá fissura Não dá trinca No rejunte E fica super estável Então quando as pessoas perguntam Helena Posso instalar qualquer tipo de piso Na minha casa de steel frame Pode Pode E você não vai ter Nenhum tipo de problema Beijos pra vocês Grandes abraços Espero que tenham gostado Desse vídeo Dessa obra Se inscrevam Curtam Comentem Ficou com dúvida Viu alguma coisa Que você não entendeu Deixa aqui pra mim Que eu te respondo Não tem problema não Aguardo vocês Tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau.